Olá, guris! Espero que estejam todos bem, todos seguros em casa. Dando continuidade aos exercícios de aquecimento que foram propostos no vídeo anterior, hoje estarei falando sobre articulação. Os três pilares básicos que eu mencionei no outro vídeo, continuam valendo. Vamos relembrar? Primeiro pilar, relaxamento corporal, evitar qualquer tipo de força ou tensão desnecessária para tocar o instrumento. Segundo pilar, sempre soprar com bastante ar, um ar bem quente e lento. E terceiro pilar, cantar mentalmente as notas. Para uma boa articulação, precisamos sempre pensar num fluxo de ar contínuo, soprando sempre com muito ar, quente e lento, como se estivéssemos pensando em uma nota longa. E a língua fará o trabalho da articulação. Para que a língua possa fazer esse trabalho, iremos pensar na sílaba TO. Então, temos que trabalhar da mesma forma que nós movimentaríamos a língua para falar naturalmente. TO, 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 TO. Vamos incorporar este movimento ao fluxo de ar. E executar da mesma forma no instrumento. A utilização de um metrônomo e afinador é sempre aconselhável para maximizar o efeito dos exercícios. Vamos começar? A utilização de um metrônomo e afinador é sempre aconselhável para maximizar o efeito dos exercícios. A utilização de um metrônomo e afinador é sempre aconselhável para maximizar o efeito dos exercícios. A utilização de um metrônomo e afinador é sempre aconselhável para maximizar o efeito dos exercícios. A utilização de um metrônomo e afinador é sempre aconselhável para maximizar o efeito dos exercícios. Se inscreva no canal. 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 Até mais. Se inscreva no canal. E aí